A evolução está a 10 quilômetros daí, mas saibam, vocês têm inimigos indo em sua direção. Eles definitivamente sabem onde vocês estão. Entendido. Ótimo. Dom, você e Gus vão pela esquerda. Nós ficamos com a direita. Entendido. Eu vou achar uns loucos e fuder com a vida deles. Sabe como é que é? Eu estribuo o porrado. Cara, você nunca se cansa. É claro que não. Eu vou achar outra maneira de entrar. Eu vou achar outra coisa. É claro que não será. Ai, eu vou achar outra coisa. Eu preciso! Eu preciso! Droga! Esses caras são quase do seu tamanho, Cole! Esses caras são quase do seu tamanho, Cole! Quase! Hum! Hum! Informação! Estou indo! Observe! Está recuando! É, ele vai ficar esperando! Nos guardando pra depois, como se fôssemos um lanche! Fala sério! Acha que eu estou brincando? Eu acho que você é louco de pedra! Isso é o que eu acho! Ah, que bonitinho! Parecem dois babacas no primeiro encontro! Tchau! 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 O que é isso? 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 Eu conheço alguém que mora por aqui. Ele tem um veículo. É um junker todo fudido, mas funciona. O que? Você conhece um desses sobreviventes? Tem um acampamento logo em frente. Então, como assim? É amiguinho dos sobreviventes? Eu não sou amiguinho, palhaço. Estou procurando por alguém. Cala a boca. O que é isso? O que eu vou dizer? Tenho certeza de que existem uns sobreviventes legais. Ou talvez não. Excelente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Redo, corte-se, eu falei que ele estava desceguindo. Tá, deixa comigo. 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 Vai, 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 vai. Ele está portando com a gente. Beleza. Droga. Informação. Informação. Pode, querido. Peguei um. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não acabou, Bert. É melhor você recarregar. Por quê? Por causa disso. Ei! Ajuda com isso. Preciso de munição. Atacou! Atacando! 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 Preciso de munição. Atacando! Atacou! 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 Vamos lá com isso. Próximo! Alguém! Baixa daqui! Carriba! Preciso de munição! Preciso de munição! Olhos no alto! Olhos no alto! Não consigo me mexer. Não dá pra parar. Vamos pegar o veículo. Pode crer. Nem precisa repetir. Não tem problema. Informação. Não tem problema. Ei, cara. E aí? A mesma merda de sempre. O Franklin tá aqui? É... Lugar de sempre. Seu papinho furado de ZGO não vai te ajudar aqui. Ei! Ei, porco! Tô falando com você, porquinho! Que chuva! Deixa quieto, Berdo. Quem é você? Quem é que tá acontecendo? É tudo com você, Dom. É tudo com você, Dom. Não se preocupe, eu entendi. Não vou te decepcionar. E aí, Santiago? O que tá fazendo aqui? Não tenho notícias de sua esposa, cara. Eu te diria se soubesse de algo. Eu não quero que as pessoas me vejam do seu lado, certo? Não é bom pros negócios, cara. Me dá aquele seu junker. Fala sério. Não viaja, cara. É sério. Precisamos dele. Lamento que vocês estejam passando por problemas, cara. Mas eu não vou dar meu carro pra vocês. Você tá me devendo uma. Só quero que retribua o favor imediatamente. Tá bom. Tá bom, cara. Eu entrego ele. Mas com uma condição. Eles ficam aqui, mano. Como garantia. Podemos usar as armas extras, cara. Pronto. Está no posto de gasolina Chaps. Por que não vai buscar? Ei, cara. Ei, Santiago. Estamos quites agora, cara. Não há mais favores, cozão. Fala sério. Eu te falei que tinha um plano. Seu plano foi um fracasso, não é? Ei, tire suas mãos na mercadoria. Sem mãozinhas, tá? É você. Você pode ter aогredir você. Você pode ter aola einhar. Você pode ter aola einhar. Você pode ter aola einhar.